Conheça o Chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a Advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Ivone Engelmann, professora, palestrante, escritora, com muito orgulho, palestrante do Departamento de Cultura da OAB de São Paulo desde 2009. Saibam que é uma honra e recebam toda a minha gratidão. Fico muito feliz por esse convite, por estar fazendo essa live para vocês. O meu trabalho, todo mundo já sabe, quem conhece, claro, que eu não posso empurrar a porta, a porta tem que ser aberta, ou seja, só estou aqui porque fui convidada. Então, a todos e todas desenvolvidos no meu convite, não vou falar nada de ninguém para não esquecer de ninguém, sintam muito, sintam de coração a minha gratidão. E olha só, né? Nós estamos em novembro de 2021. Eu não sei de onde você é, mas aqui de Mauá, onde eu sou, a gente nessa época vai nas lojas, está tudo enfeitado, né? Enfeites de Natal, né? E aí na minha cabeça vem uma musiquinha, né? Então é Natal, o que você fez? O ano termina. Ai, me dá uma angústia porque eu penso, gente, não fiz nada, né? Outra vez. E aí eu quero convidar vocês junto comigo para refletir sobre essa frase, dessa música. Então eu vou falar de novo. Então é Natal, o que você fez? O ano termina. Mas hoje ainda dá para começar outra vez. Se você imagina que não fez nada até hoje, né? E o ano está terminando, pura ilusão. Vou contar uma historinha para vocês. Há uns 15 anos atrás, eu fazendo uma palestra presencial, naquela época a gente nem imaginava que eu ia ter a pandemia. E ela foi em dezembro. Todo dezembro, então eu colocava, né? O pessoal sabe que nas vezes o palestra o pessoal canta, essa música com a versão da Simone. E estávamos lá cantando para encerrar, né? E aí quando, né? A musiquetão, de novo, falar você, essa voz aqui de professora rouca, né? Mas só para que vocês então dizem, né? Então é Natal, o que você fez? E nessa hora, me bate uma comoção. Eu começo num choro, que todo mundo assustou, mas eu falei, continua, continua, continua. Tive que sentar, mas um choro de alegria. Porque dentro de mim, né? Que sou eu mesma, veio uma voz lá do inconsciente, que ela se tornou consciente, dizendo assim, você fez. E aquilo então me emocionou muito, porque realmente aquele ano eu trabalhava 40 horas como professor e tinha feito muitas dessas atividades, né? Na época só presencial, né? A gente nem sonhava em online, né? Então é isso que eu quero falar. Eu queria falar com vocês sobre isso. Se você pensa, né? Que agora, no final do ano, quando você, em novembro, que você está fazendo uma avaliação da sua avaliação, da sua vida, para para pensar, se você, junto comigo, a gente chegou até agora, é porque a gente fez sim. Talvez a gente não tenha feito tudo quanto a gente gostaria, mas a gente fez sim. Tem uma dessas palestras que eu faço, que chama Terapia do Riso, Aprenda a Rir de Si Mesmo. E tem um momento que eu falo, né? Que eu não sei como é que é o pessoal, né? Como são os advogados, advogadas e os outros profissionais que estão nos assistindo, mas eu, todo 1º de janeiro, eu faço uma listinha. Esse ano, eu vou voltar para a academia. Esse ano, eu vou economizar. Esse ano, eu vou voltar a estudar, né? Aí, quando chega nessa época da musiquinha, eu olho lá e não tenho... e aparece, ou dá a impressão de que eu não fiz nada. Mas eu talvez não tenha feito aquelas coisas, mas com certeza, se eu cheguei até agora, eu fiz sim. E eu venho hoje, então, já comemorando, né? O final do ano, que a gente chegou até aqui. Tudo bem que o ano só termina dia 31 de dezembro, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que a gente já tem que começar a comemorar. E para comemorar que a gente chegou até aqui, né? Apesar da pandemia ainda estar acontecendo, a gente chegou vivo, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês um presente, né? Porque aqui da onde eu sou de Mauá, quando a gente vai até a casa de alguém, ou no escritório, né? Não sei onde você vai estar neste momento, a gente leva um presente. Mas o pessoal que já conhece o meu presente, sabe que o meu presente, ele é tamanho único. E o que é um presente de tamanho único? Para alguns vai servir certinho, para alguns vai ficar largo, para alguns vai ficar apertado, e para alguns não vai servir. O que eu quero dizer com isso? Que com um único presente, eu não tenho poder e capacidade de agradar todas e todos, né? E o primeiro presente que eu trago para vocês hoje é uma historinha. A historinha da lenda da felicidade, né? Porque, na realidade, todo mundo quer ser feliz, né? Mesmo a pessoa de mau caráter, mesmo aquele que comete crimes, né? Violência, ele quer ser feliz. Também a felicidade, então, é inerente do ser humano, de querer pê-la, né? Então, eu vou contar para vocês uma historinha chamada a lenda da felicidade. Reza a lenda, né? Que lá no Olimpo, onde ficou o Olimpo? Segundo a história, os deuses, né? Gregos, né? Tanto deuses como deusas. E se lá era o local dos deuses e das deusas, então eles eram o quê? Perfeitos. Beleza perfeita, sabedoria perfeita, força perfeita, corpos perfeitos, né? Inteligência perfeita, criatividade perfeita, ou seja, tudo de bom ou de melhor, né? Só que reza a lenda que a lenda estava muito chata. Sabe por que estava muito chata? Porque a perfeição, ela é chata. Você já conversou com aquela pessoa que se acha perfeita? Que ela pensa que ela é perfeita? Tudo que você vai falar com ela, ela já sabe, ela já viu, você vai recomendar um filme, ela já viu, você vai recomendar uma série, ela já assistiu, você vai recomendar um livro, ela já leu, não tem conversa, né? É muito chato, só que pior que é uma mentira, né? Porque a perfeição compete a deusas e deuses. Diz que lá no Olimpo estava muito chato. Porque quando alguém ia contar, uma novidade, todo mundo já sabia, né? Então, eles resolveram fazer uma reunião para deixar aquilo um pouco mais animado. E como deixar aquilo mais animado? Eles resolveram que eles iam criar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Mas percebam a sua semelhança e não iguais. E por que não iguais e únicos? Porque seriam novos deuses e deuses iam continuar muito chato. E aí, o que eles resolveram tirar deste homem e dessa mulher para que eles não se tornassem iguais? Novos deuses e novas deusas. E eles resolveram tirar a felicidade, né? Só que eles precisavam escondê-la. Alguém deve estar pensando, mas por que não destruiu? Porque se destruísse o item felicidade, ia destruir dentro deles também. Não era essa proposta. Mas eles tinham que esconder de tal forma que esse homem e essa mulher jamais achasse. Porque senão eles iam se tornar deusas e deuses. E ia continuar tudo muito chato. E assim foi. Começa uma nova reunião para se discutir aonde esconder essa felicidade. E aí reza a lenda que um deus diz assim, já sei. Vamos esconder na montanha mais alta que tiver, porque lá eles não vão achar. Aí uma deusa diz assim, mas se eles são a nossa imagem e semelhança, eles têm a nossa força, a nossa criatividade, a nossa curiosidade e eles vão chegar. Aí reza a lenda que uma outra deusa diz assim, então já sei. Nós vamos colocar no fundo do mar, porque lá eles não vão achar. E aí um outro deus diz assim, mas se eles são a nossa imagem e semelhança, então eles são inteligentes, criativos e eles vão construir um aparelho e chegar lá. Aí uma outra deusa diz, já sei. Vamos colocar na lua, porque na lua eles não vão conseguir achar. E reza a lenda que um deus diz, mas se eles são a nossa imagem e semelhança, criativos, inteligentes e curiosos, eles vão construir uma máquina para chegar lá. Mas estava uma confusão, ninguém chegava a conclusão nenhuma. Até que reza a lenda que foi um deus, poderia ter sido uma deusa, mas reza a lenda que um deus que até então estava calado, que não tinha se manifestado, disse, eu sei aonde colocar e jamais eles vão achar. Aí todo mundo queria saber, mas aonde? E ele disse, dentro deles mesmo, porque eles vão estar tão preocupados em procurar fora, que jamais eles vão achar. E assim foi feito. E o tempo passou, e o tempo passou, mas o tempo passou mais um pouco. E o homem, quando eu falo homem, homem e mulher, desenvolveram a ciência. Mas o tempo passou, o tempo passou mais um pouco, e passou mais um pouco. E o humano, melhor dizer assim, ele desenvolveu a neurociência, o estudo do cérebro vivo. E adivinha, bingo, aonde estava a felicidade? Dentro do nosso cérebro. O que consiste essa felicidade? Consiste em quatro neurotransmissores. Ivone, o que é um neurotransmissor? É uma substância produzida pelo nosso cérebro, que transmite informações para o nosso corpo, para haver uma modificação neuroquímica e neurofisiológica. Quais são esses quatro neurotransmissores? São dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. E a isso eles chamaram de o quarteto da felicidade. E como nós estamos ainda na pandemia, não podemos relaxar, a gente continua com cuidados, eu partizei ela de o quarteto da felicidade na pandemia. E aí agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, a dopamina. A dopamina, pessoal, ela é produzida na hora atrás da nossa testa, tem a região do cérebro frontal, e é onde ela é produzida. A dopamina, ela é o neurotransmissor do poder, ela faz a gente agir, dá força pra gente, coragem. A dopamina é o nosso neurotransmissor da motivação. Só que eu, pra mim, como ela é produzida dentro, ela é de automotivação. Ela faz a gente agir. A dopamina, ela nos ajuda a transformar sonhos em realidade. E quanto mais eu transformo o sonho em realidade, mais o meu cérebro libera a dopamina. Então, ó, bora sonhar. Ai, Vânia, mas a gente ainda tá na pandemia, não tem problema, começa a sonhar agora, pra que depois, quando isso estabilizar, a gente já comece a realizar. Um monte de gente parou de sonhar por causa da pandemia, vamos, 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 vamos conquistar isso de novo. E esse momento, perfeito, novembro, novembro azul, né? Tá no momento da gente voltar a sonhar e sonhar para 2022, e quiçá pra agora também, né? Ainda nós temos alguns dias pra enfrentar. A dopamina, ela é liberada quando a gente tem um propósito. Eu não sei, você é advogado ou advogada, ou outro profissional que está nos escutando, né? Qual é o seu propósito? Mas eu, posso falar de mim. O meu propósito, como professora, né? Como palestrante, como escritora, é levar conhecimento pras pessoas. Mas um conhecimento de tal forma que as estimule a tomar uma ação. Ou então, quem não quer ouvir a Ivone, fala assim, Não, não quero ouvir o que essa mulher fala, não acredito, não fui eu que mentei nada, só tô contando pra você. Mas que você haja, né? Lembra do, nós vamos fazer a nossa listinha. O que a gente fez e o que a gente vai fazer. Né? O propósito. Qual é o seu propósito? Todos nós aqui nesse planeta precisamos ter um propósito. Né? Um propósito. Vamos buscar isso, por favor. A dopamina é liberada quando a gente come chocolate. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero ficar gordinha. Nem essa mulher aí, não. Por isso que ela é curtinha, ela come chocolate. Ah, eu como mesmo, tá? E, mas não tem desculpa, porque agora nós temos chocolate 50, 70, 80, 90, até 100% cacau puro. Então, não tem desculpa. Porque, na realidade, a questão do chocolate é o cacau. É a massa de cacau. Então, fora lá. A dopamina é liberada quando a gente age. Como assim? Então, vamos falar o contrário. A dopamina, ela está ausente na pessoa que procrastina. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga. Ah, amanhã eu faço, ano que vem eu faço. Quando a pandemia acabar, eu faço. Quando eu tomar a terceira dose, eu faço. E assim vai. Oh, acorda, vem comigo. Vamos, 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 vamos. Vamos parar de procrastinar? Então, olha só. Só que também tem um detalhe. A gente não vai mais apontar o dedão pra ninguém, chamar ninguém de preguiçoso e preguiçosa. Porque agora a gente já sabe. Aquele que a gente chama de preguiçoso e preguiçosa, que está procrastinando, na realidade, está faltando a produção de dopamina. Legal? E a dopamina também, ela está ausente quando a pessoa não tem mais aquele entusiasmo. Nada mais alegra, né? Então, vamos buscar. A dopamina também, ela está ausente naquela pessoa que não acredita nela. Ah, isso não é pra mim. Nada é, aliás, nada é pra ela. Nada é pra ela. Então, a gente vai ter outro olhar. Tá bom? Então, fica aí a sugestão sobre a dopamina. Nós vamos falar agora da serotonina. Assim como a dopamina é produzida na região frontal e ela é do poder, a serotonina é produzida na região posterior e ela é do humor. Se houver uma baixa produção de serotonina, vai haver o baixo humor, ou seja, o mau humor, né? Mas se continuar baixando a produção de serotonina, começa a vir pensamentos de solidão. A pessoa está com um monte de gente, mas ela se sente só. E com a pandemia isso ocorreu muito, né? Muita gente ficou isolada. Mas se continuar baixando a produção de serotonina, vai começar a vir pensamentos de suicídio. Então, o suicídio é uma coisa muito complicada que acelerou e acentuou com a pandemia, né? Então, a gente precisa ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor, aos sinais que ela está dando, porque tem a parte espiritual que não me compete falar, mas a parte fisiológica de baixa produção de serotonina. Se continuar baixando a serotonina ainda, pessoal, o que vai acontecer? Vai surgir a depressão, tá? A depressão é naquele caso onde a pessoa não consegue lembrar de nada de bom que aconteceu na vida dela. Como se ela fosse a única que só aconteceu coisas ruins. Coisas boas e coisas não boas acontecem com todos nós. Só que quando a gente tem serotonina produzido, a gente consegue ver as coisas boas também. A serotonina é produzida quando a gente se sente importante. E você tem que se sentir importante, porque você existe, você chegou até aqui. Mas sentir importante não significa sentir mais ou menos que ninguém, tá? Olha lá, hein? Então, bom lá. A serotonina é produzida quando a gente faz atividade aeróbica, ciclismo, corrida. A serotonina é liberada quando a gente come castanha do Pará. Olha, tudo de bom, castanha do Pará. A serotonina, ela é liberada, então, como eu disse pra vocês, quando a gente lembra de coisas importantes, coisas boas. O nosso cérebro inconsciente tem um pouco de dificuldade de saber se aquilo é real ou não real. Então, qual é a dica? Quando você estiver muito estressado, para um pouquinho, levanta os olhos, né? Pro lado esquerdo, tá? Isso é programação neurolinguística pura. Pro lado esquerdo, pra cima, recorda. E recorda os momentos vitoriosos, né? E comemora. Sente que o teu cérebro vai estar liberando serotonina, tanto quanto você estivesse fazendo, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho agora da endorfina. A endorfina, pessoal, que é o meu xodó, né? Eu gosto de todas, mas eu tenho um quesinho pela endorfina. A endorfina, ela é um neurotransmissor que nos dá alegria e bem-estar. Portanto, tudo de bom. Quando que eu libero a endorfina? Quando eu canto, por isso que quem canta seus males espantas. Quando a gente dança. Ai, mas não dá pra dançar agora por causa da pandemia. Apesar que o pessoal tá indo. Dança em casa. Ai, eu não sei dançar. Dança em casa. Põe um som lá, fecha a porta. Mexe esse esqueleto aí, né? Muito bem. A endorfina é liberada quando a gente bate palma. Eu vou bater palma pra quê? Pra você, bem. Porque você chegou até aqui comigo. Nós estamos juntos. Olha só. Eu lembro da minha primeira live que eu gravei pra UAB. No março, que tinha acabado de começar a pandemia. A gente estava inseguro. Não sabia nem o que ia. E vem nós aqui, ó. Palmas pra nós. A gente libera a endorfina quando a gente vê um bebê sorrindo pra gente. Ele desarma a gente. A gente libera a endorfina quando a gente vê uma paisagem maravilhosa. A gente libera a endorfina quando a gente ri. Mas nem ri dos outros. Não. Naquela minha proposta. Aprender a rir da gente mesmo. Dos nossos dramalhões. Das nossas atrapalhadas, né? A gente libera a endorfina quando a gente sente cheiro de lavanda e baumilha. Vamos usar na nossa vida. A endorfina também é liberada quando a gente come chocolate. Mas só que agora é escuro. Naquela mesma pegada. O importante é a massa de cacau, né? Por isso que chocolate branco não é, né? A gente gosta, mas ali não vale muito. Tem que se chucurar. Chocolate aí é escurinho mesmo, né? A endorfina diz que ela é liberada também. Eles contam pra gente quando a gente tem trabalho de equipe. Ah, então vamos voltar. Agora, ah, mas ainda está na pandemia. Mas a equipe a gente pode estar fazendo online, né? E se for presencial, com todos os cuidados, não é verdade? A endorfina, ela é liberada, ela é considerada o nosso analgésico natural. Eliminador, tá bem-estar. Leva o nosso sistema imunológico, tudo de bom. Ah, então vamos embora lá liberar a endorfina, né? Certo? A endorfina, eu, pra mim, é o que tem de melhor. Tudo de bom pra mim, né? Só porque... E outra, uma dica que eu vou dar pra vocês. Não sei se vocês lembram da Hebe Camargo, né? Uma apresentadora que já morreu há um tempo. E ela ficava falando gracinha, né? Isso aqui dela é erguido porque ela tinha colocado fios de ouro, né? E aí, descobriu-se que quando essa bochecha tá erguida, ela é extintiva o nosso cérebro a liberar a endorfina. Então, eu não tenho fios de ouro, mas eu tenho uma mãozinha de ouro aqui pra estimular, né? Muito bem. A endorfina, ela é liberada na atividade física regular. Lembra? Na serotonina, ciclismo, né? Corrida. E na endorfina, uma caminhada, ela já nos ajuda a fazer. Tá bom? Então, bora lá liberar a endorfina. E nós temos agora a ocitocina. A ocitocina, quem descobriu foi o doutor Pouzac. O doutor Pouzac, ele disse pra gente o seguinte, que a ocitocina é o neurotransmissor, o hormônio da compaixão e empatia. Compaixão, pessoal, é a gente compadecer da dor do outro. Empatia, olho no olho, né? Tentar se colocar no lugar do outro, que é um pouco complicado. Então, qual é a sugestão? Não dá pra se colocar, a gente não consegue sentir a dor do outro. Qual que é a maior dor? É a minha dor, né? A gente não consegue. Mesmo que alguém fale, a gente não sente. Então, qual é a dica pra desenvolver empatia? É saber ouvir. Lembrar que a gente tem dois ouvidos e uma boca só. Agora, saber ouvir, escutar, porque as pessoas estão necessitadas disso, de ser escutada, não significa concordar. Não é porque eu escuto a pessoa que eu concordo com as ideias delas. Eu só escuto, pra que ela tenha a oportunidade de colocar. A endorfina, perdão, a ocitocina, eu só tô apaixonada pela endorfina, que eu já ia falar dela de novo. A ocitocina, ela é liberada nas mamães, no parto normal e na amamentação. Em homens e mulheres, no orgasmo. Aí alguém tá falando, hein, quando a pandemia nem isso rolou, então eu vou te dar uma dica. Escalda-pé. Escalda-pé é aquela coisa de pôr uma bacia com água quentinha, porque assim como a endorfina é o nosso analgésico natural, a ocitocina é nosso calmante natural. Então, começa aquela água quentinha, ela começa a estimular a produção de ocitocina. Então, vamos colocar a escala-pé na nossa vida. Bom, a ocitocina também, ela é responsável pelas relações, né, pra fortalecer essas relações pessoais ou interpessoais. Ela dá credibilidade, confiança, né. É muito importante, porque além da gente cuidar, a gente também tem que cuidar do outro, né. A ocitocina, o Pousac, ele fala que é liberada num aperto de mão ou num abraço. Tanto é que ele fala, corre pro abraço, vai pra oito abraço, aí você vai pra lá. Mas, Ivone, ainda estamos na pandemia, não dá pra abraçar. Então, mas vamos se abraçar, gente. Vamos aproveitar, curtir a gente. Se a gente não treinar na gente, depois quando a gente puder fazer com os outros, a gente não vai fazer. A gente não vai lembrar. A ocitocina também, ela é liberada quando a gente dá e recebe presente. Gente, vamos começar a dar presente pras pessoas, né. Não importa, eu peço porque o que precisa é custar, mas precisa aceitar, né, o presente. Por favor, vamos mudar. Mas, Ivone, eu tô dura, eu me quebrei com essa pandemia, eu tenho dinheiro. Gente, a gente pode ir dar tanta coisa. A gente pode gravar um micro, um microfala e enviar pra aquela pessoa que tá mal. Fala bom dia, por aqui, boa tarde, já que ainda tá dando. Se não der pra fazer presencial, porque já tá voltando muita coisa. Um presente. E fala uma poesia, um verso, uma frase. A gente tem esse recurso. Se a gente não tá podendo ainda, alguém que não tiver podendo fazer presencial, vamos mudar carinho, atenção. Gente, essa pandemia tem que ter trazido pra gente alguma lição. Lição, lição não só de se cuidar fisicamente, né, mas uma lição de cuidar um do outro e da gente mesmo, né. Eu queria, pra gente estar encerrando já, né, essa live, pra não ficar muito... Ficar com gostinho de quero mais, que vocês peçam, pra que a gente volte e fale outros assuntos. E eu tive um... Quando eu fiz a pós-graduação em programação neolinguística, eu tive uma lição pra ser feita. E eu não sei como é que a advogada é a advogada, mas a professora reclama de tudo, vai lá fazer. E a lição era a seguinte. Era ir no espelho, trancar a porta pra ninguém te internar. Se abraçar. Olhar o olho no espelho, então, é... É pra liberar o citocina, mas nem sabia, né. Se abraçar, que também liberou citocina, e falar pra mim a declaração. Eu te amo, né. Você é linda, você é maravilhosa. E a minha autoestima tava tão baixa naquele momento, que veio uma vozinha de dentro de mim mesmo, aqui do meu inconsciente, rindo e dizendo, e você acredita nisso? Né. Só que quando se fala de autoestima, é água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, e eu continuo insistindo e falando pra mim mesmo. Você é linda, maravilhosa. Não é pro mundo, não é o mundo que tem que achar isso. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, sei lá quem não é, sou eu. E aquilo, fui fazendo, fui fazendo, né. E hoje, de verdade, sem demagogia, sem sentir mais e menos que ninguém, eu consigo amar, né. Já faz um tempo, né, agora. Esse ser que tá aqui na sua frente. Simplesmente porque ele existe e porque tá querendo colaborar, fazer parte desse todo. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício de se abraçar, se elogiar. Não tem nada a ver com os outros, é com você, tá bom? E, pra encerrar de verdade, de verdadeira, tem uma frase de uma música chamada, pra não dizer que eu não falei das flores, pra fazer tudo isso que nós estamos falando, a gente tem que praticar. E ele diz assim, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tudo de melhor, e eu não vejo a hora que a gente pode fazer isso presencialmente. Beijo no coração.